Trocar uma lâmpada? Foi. Meu bocal tá prontinho. A tua lopidinha tá... A lâmpada pequena, né, Bebeto? Ô, Tetê, olha só. Você usou esse truque pra me tirar do meu local de trabalho, é? Foi. Gostou? Ô, Tetê, olha só. Você sabe que o local de trabalho pra mim é sagrado, não sabe? E daí, Bebeto? É só uma estaladazinha, só nós dois. Eu não posso, Tetê. Você vai dizer não pra Tereza Tizil? Não, é um não, é um até breve. Ah, tá bom. Tá bom, Bebeto, tá bom. Então, quando você fala um até breve, eu vou falar pra tua até um nunca mais. Ô, Tetê. Tetê, olha só, Tetê. Deixa eu resolver umas coisas. Sabe que eu quero muito, mas o pessoal tá reclamando do barulho, entendeu? Eu vou separar o lixo e vou atrás de um salva-vida pra piscina. Desde quando piscina de plástico, piscina de salva-vida, Bebeto? Não importa se é de plástico, se é de concreto. Lei é lei, Tetê. Foi aqui que pediram salva-vida? Era o homem de uniforme que tu queria, agora é o homem de uniforme que tu vai ter. Estamos no S.O.S., Mayer. Quem tá se afogando? Meu Deus, Regineu! É tu que vem me salvar? Sou eu. Pelo amor de Deus, socorra! Eu tô me afogando! Regineu, eu tô me afogando! Deixa comigo! Eu vou te salvar a minha chocolatuda. Vai! Vai! Para, 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 para! Tem criança assistindo. Ah! Ah, pelo amor de Deus, né, Bebeto? Você não sai alimento e nem sai de cima. Fiscal de catrampo é sacanagem, que isso? Olha só, o problema é que agora você veio com uniforme, você veio profissionalmente. E a partir de agora, quem entrar aqui tem que assinar o livro de entrada. Vem comigo. Ah, coisa chata, tá tudo certo, ó. Na pupari a gente se encontra, meu amor. Que pupari? Não vai ter pupari porcaria nenhuma. Pleno dia de semana, por isso que o Brasil não vai pra frente. Vambora. Ah, deixa de encher o saco, Bebeto. Vem cá! Eu acho que pegando fogo na labareta, quem é que vai pagar esse incêndio? Eu vou indo nessa, Alejandro. Acabou pra mim. Pra onde você vai, Maricona? Eu vou voltar pra Morundu. Lugar de onde eu nunca deveria ter saído, tá? Aqui eu perdi tudo, eu me decepcionei, eu perdi meu emprego, meu dinheiro. Perdi minha dignidade, perdi minhas pregas. Eu... Maricona, quando eu te conheci, você já não tinha prega nenhuma. Olha aí. É o fim da linha pra nós, Alejandro. Eu vou embora e você vem comigo. Não. Não. Não vou pra lugar nenhum, querida. Você não disse que ia ficar comigo até o fim? Até o fim. Chegamos ao fim. Pronto, querida. Sim, sim. Pode ir embora. Fiquei. Você esqueceu que estamos unidas nesse episódio? Unidas quando te convém, né, Maricona? Porque você vive me botando pra baixo, me chochando, me mandando uma merda. Agora você vai embora sozinha, meu amor, e eu vou ficar com esse quarto todo pra mim. Tchau, tchau. Tá bom. Vou indo nessa, então. E, ó, nem adianta insistir, tá? Não estou insistindo. Tchau, querida. Tchau, beijo. Eu tô indo mesmo, hein? Vai mesmo, querida. Sai do meu quarto agora. Sai do meu quarto. Alejandro, eu tô indo, hein, cara. Beijo, amor. Beijo. Ok, Alejandro, eu já entendi. Já entendi, tá? Tudo bem. Eu vou embora. E vou sair usando mais uma frase da icônica Suzana Vieira. Comigo eu só levo a minha confiança, meu talento e o meu corpo. Vamo que vamo, tento não vou. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. Don't keep your distance. And as for fortune. And as for fame. I never invited them in. Though it seemed to the world Eu tô indo, confesso, mas estou triste, pois vivem muitas coisas aqui. Eu peguei tantos cafucsus aqui nesse sofá. Gente, eu vou ficar com saudade desse sofá. Tantas memórias, mas é hora de me despedir, gente. É isso. Obrigado. Um beijo, Multishow. Um beijo, Vai Que Cola. Beijo, galera. Beijo, plateia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.